Tô de boa, tô legal, tô no balanço geral. Tô de boa, eu tô legal, tô no balanço geral. Tô de boa, tô legal, tô no balanço geral. Tô de boa, tô legal, galera, tô no balanço geral. Um abraço, Beto! Tô de boa, no balanço geral! Tô de boa, tô legal, tô no balanço geral. Tô de boa, tô legal, tô no balanço geral. Beto, eu tô de boa, eu tô legal, eu tô no balanço geral Beto, tô de boa, tô legal, no balanço geral Eu tô numa boa, estou no balanço geral Tô numa boa, tô legal, tô no balanço geral Tô no balanço geral, Beto, gostou de tudo Programa do Beto Rego tem audiência total Emissora da Record, tá em rede nacional E agora eu tô ligado, é no balanço geral Um abraço, Beto Rego